Bom galera, eu tô aqui agora pra mostrar os objetos que vieram junto com a coleção de objetos Terraço Perfeito E esses foram os objetos, ó, essa poltrona, esse sofá, esse item de decoração aqui, que eu não sei o que é Mais um sofá, essa bancada, esse item decorativo aqui, também algumas bebidas Essa outra bancada aqui, esse banquinho, esse banquinho aqui Esses tipos de flores aqui, ó, esses dois vasos Mais esse daqui que você pode fazer, tipo, uma circo, alguma coisa assim Também vieram essas duas banheiras, né, de hidromassagem Essas daqui, essas duas aqui Vieram esses quatro tipos de luz, esses de xadrez Essa daqui parece uma parede, alguma coisa assim E essa menorzinha Também veio uma mesa de centro de vidro E esse barzinho Essa poltrona também, acho que é E essa mesa aqui de vidro também E também veio um portão E uma cerca nova, né, esse preto aqui, ó Portão vizinho fora E é isso, esses daqui são Deixa eu mostrar Eles pra vocês, ó Ela tá com o cabelo que veio no Terraço perfeito É a... Eu esqueço o nome de todos É a Márcia E o Gabriel Eu tô pensando em começar Uma série com eles no canal Agora Que eu ainda não sei Eu vou... Eu vou ver ainda E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Valeu e fui E aí Obrigado.